Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à reflexão de hoje. Reflexão esta feita em cima da pergunta dele que diz assim Boa tarde, espero que você esteja bem. Ô, meu querido, que fofinho. Tô bem, sim. Gostaria de saber se você já ficou triste por alguém em algum relato. Abraço. Olha, veja bem, se eu já fiquei triste por alguém em algum relato, já. Tá? Já passaram tantos relatos aqui, cada situação, né? Cada, nossa, situação horrível assim, né? Eu lembro de alguns relatos que eu até, tipo, fiquei emocionado. Enfim, olha, eu começo até a ficar arrepiado, porque tem coisas que, veja bem, a história humana, ela sempre, ela me atrai. Essa coisa me atrai demais. Por isso que eu falo, cada um tem que buscar aquilo com o qual se realiza, com o qual se identifica. A minha sobrinha me disse outro dia, olha, se eu tivesse que fazer o que o meu tio faz, eu morreria de fome. Pelo amor de Deus, não gosto nem de pensar num negócio desse. Ai, me dá até... Ela falou, sabe? Ela falou. Se eu tivesse que fazer o que o meu tio faz, eu morreria de fome. Ai, pelo amor de Deus. Ela já gosta de trabalhar com números, tá vendo? Minha sobrinha, ela é contabilista. Ela gosta de trabalhar com números. Eu gosto muito de trabalhar com o ser humano, né? Desvendar os mistérios do ser humano, né? Resolver essa equação. Ela resolve a equação mesmo e tem que ter aquilo ali, 2 mais 2 tem que dar 4 e acabou, os números não mentem. Sabe essas coisas? E eu já trabalho com uma área que a gente vai decifrando, cada situação é uma situação, se desenrola de um jeito. Numa relação, 2 e 2 deu 4, na outra 2 e 2 deu 6. Porque o resultado é totalmente outro, então é uma coisa inesperada, os detalhes precisam ser vistos. Então, o relacionamento humano, ele me encanta. Agora, veja bem, meu querido. Por uma questão de saúde mental, eu não posso permitir que essa tristeza permaneça em mim. Então, uma coisa é, eu estou lendo o relato, eu me impressiono, eu me empolgo. Vocês percebem aqui. Eu me empolgo, eu fico indignado, não é? Então, assim como eu posso ter ficado triste lendo determinado relato. Mas uma, por quê? Porque eu me sensibilizo com as histórias. Eu realmente fico sensibilizado ou irritado, né? Como que pode, minha querida, você permitir um negócio desse, pelo amor de Deus, acorda, vou dar um tapa no meio da sua cara, sabe? Essa é a minha característica. Mas eu me coloco no lugar da pessoa. Agora, uma coisa é, colocar-se no lugar da outra pessoa, isso significa ter empatia. Agora, não tem como eu estar no lugar da pessoa. Não tem como. Então, uma coisa é eu fazer o exercício de tentar me colocar no lugar da pessoa, sabe? Isso é a sensibilidade que a gente deve ter. E é preciso que sejamos sensíveis, porque o mundo está cada vez mais insensível. Se você parar para pensar, tipo, dane-se você e as coisas que estão acontecendo com você. O que importa é o meu eu, é esse egocentrismo que a gente vê. Agora, uma coisa é eu ter essa sensibilidade. Outra coisa é eu querer estar no lugar da pessoa e eu vou carregar o problema dela. O problema não é meu. Então, não é meu. Esse problema é seu e é você que vai ter que resolver. Eu posso aqui, e é o que eu sempre cito, já citei até no meu livro, no meu livro novo, aí o teu amor próprio te salvou, eu já citei a frase de Pitágoras. Ajuda teu semelhante a levantar a carga, mas não a carregues. Essa frase, eu tenho ela gravada dentro do meu peito. Ajuda teu semelhante a levantar a carga, mas não a carregues. Então, todos os dias quando eu venho gravar aqui, eu estou ajudando as pessoas a levantarem as suas cargas. Mas eu não estou carregando a carga delas. Essa carga é dela. Eu já tenho as minhas para carregar. Certo? Então, posso te ajudar, mas quem tem que carregar é você. E o dia que a gente também entende isso, a gente para de querer carregar o problema dos outros. Então, não é porque eu que atendo essas histórias, estou mais sujeito a isso. Você aí na sua casa, talvez você seja aquela pessoa que quer carregar o problema de todo mundo. Todo mundo vem descarregar os problemas em cima de você. E você pega. E você carrega. Você quer abraçar o mundo. Não vai dar certo. Vai se tornar uma coisa muito pesada. Se vocês vissem a cara que o Teodoro está olhando para mim, gente, ele está prestando atenção em tudo que eu estou falando. Você carrega o problema dos cachorrinhos, filho? Hein? Os cachorrinhos da rua que vêm falar com você? Ai, vem cá falar oi para as pessoas. Vem. Vem falar oi para as pessoas. Vamos na câmera da frente ou vamos na câmera lateral? Olha que ele fica durinho, gente. Olha. Ele fica durinho, gente. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais gostosa. Ai, como o pai te ama. Ai, que gostoso. Ai, para. Tá bom, gente? Então, não vamos carregar. Ó, as únicas coisas que a gente tem que carregar é isso aqui, ó. Sabe? Esses bichinhos que dão amor para a gente. A gente tem que carregar, né? Seu filho. Carregue seu filho. Coloque seu filho no, sabe? No seu pescoço. Brinca de cavalinho. Isso sim a gente tem que carregar. Brinca com a sua esposa. Pega ela no colo. Joga ela na cama. Entendeu? Se joga em cima dela. Faz cosquinha. Essas coisas a gente tem que carregar. A gente não pode carregar situações que não são nossas. Né, meu amor? A gente não pode carregar situações que não são nossas. Problemas que não são nossos. Até porque nós não estamos ajudando as pessoas quando nós queremos carregar os problemas delas. Elas vão cada vez mais não assumindo as próprias responsabilidades, os próprios atos, a postura diante da própria vida. Porque a gente quer viver esse problema para ela. A gente quer resolver o problema para ela. E a gente não vai estar ajudando em nada. Inscreva-se. Fica aqui aguardando a sua inscrição. Nós ficamos, né, Teodoro? Esperando a inscrição. E isso coloca aqui a patinha na frente, porque senão é pornografia infantil. Pelo amor de Deus. Ai, que coisa mais linda. Inscreva-se. Fica aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Me siga lá no Instagram. Você vai ver muita foto minha e do Teodoro. Lá no Instagram. E claro, lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Sobre gravação privada, treinamento emocional, sobre meu site, meus livros. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. Dá tchau para eles, filho. Tchau. 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 Tchau.